Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Eu vim pro lugar errado, o que tá acontecendo aqui? Rua CM, porra! Se tem bailão, hoje tá mec, pra mulher parar de graça, vai Tenta, relaxa no meu pau, buceta, passa, vai Tenta, relaxa no meu pau, buceta, passa, tenta, relaxa no meu pau, buceta, passa, vai Tenta, relaxa no meu pau, buceta, passa Rua CM te pega, te trata igual safada O raga te pega, te trata igual safada Bate com o peru, bate com o peru na sua cara Bate com o peru, bate com o peru na sua cara Bate com o peru, bate com o peru na sua cara Bate com o peru, bate com o peru na sua cara Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Eu vim pro lugar errado, o que tá acontecendo aqui? Rua CM, porra! Bate com o peru, 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 bate com o per Tenta, tenta, relança no meu pau, você tá mais Tenta, relança no meu pau, você tá mais O ANZM te pega, te trata igual safada O Raga te pega, te trata igual safada Bate com o peru, bate com o peru na sua cara O Raga te pega, te trata igual safada